E o Netflix deixando a gente no final de semana cheio de filmes pra assistir, né? Pra quem gosta de filme como eu, que não precisa gastar dinheiro pra ir pro cinema. Então mais uma dica aí do Dan pra vocês, tá aí? O Enfermeiro da Noite, eu que tô fazendo enfermagem super interessante. É um filme baseado em histórias reais, tá? Que fala de dois enfermeiros que tá tendo vários assassinatos, quer dizer, vários mortos seguidos dessa noite. E vão descobrir que o assassino é um dos enfermeiros. E eu, muito curioso, fui logo saber quem era esse assassino, né? Porque, tipo assim, ele, por sinal, tá cumprindo prisão perpétua nos Estados Unidos ainda. Tá aqui a foto dele, ó, bem sinistro, né? História real, ele matou mais de 40, quer dizer, ele falou que matou mais de 40, mas deduzem que ele matou mais de 300 pessoas nos hospitais. Vão assistir que vocês vão gostar muito. É muito bacana, tipo assim, é um suspensezinho, a gente fica sem saber. Mas, a gente tem logo na dúvida quem é o assassino, porque dá pra explicar direito, mas é uma série boa. E sem falar no elenco, né? Dois vencedores de Oscars, muito bom. Um que é essa de Jessica Chaitin, e o outro é o Eddie Redman. Red, Redman. Enfim, esses dois aí. É o Eddie e a Jessica. Muito bons, dois ganhadores de Oscars fazendo esse papel. Que é bem polêmico, assim, né? Porque, pra quem faz enfermagem, como lidar com a vida dos outros, vai lá no Netflix. Não deixa de assistir mais um filminho pro final de semana, tá? Sessão Cinema. Eu, Dan, aqui, viciado no filminho. Tô indicando pra vocês. Pra vocês também não precisarem ir pro cinema, né? Ficar em casa, fazer aquela pouquinho, achar uma pessoa bacana pra assistir ao seu lado. Então, vai aí. Enfermeiro da Noite já está disponível no Netflix pra vocês aproveitarem esse final de semana. Falou, pessoal. E sextou, né? Que hoje é sexta e indicando as indicações de filmes aí pra vocês. Dois muito bons. Falou, pessoal. Aquele beijão e até a próxima. Uai, seu app de vídeos curtos.